Olá, seja muito bem-vindo ao canal Saque na História. Eu sou Rafael Rodrigues e no vídeo de hoje estou aqui com o jovem prodígio de senador Alexandre Costa, Rainando Onofre. Então, Rafael, gostaria de começar agradecendo a oportunidade que você nos dá neste momento de poder falar um pouco sobre a atual situação do nosso município. Nesse vídeo estaremos falando sobre política, um assunto que muitas pessoas nem gostam de falar, porque já relacionam política com corrupção, com roubalheira. E, na verdade, política não tem nada a ver com isso, mas é, de fato, um conjunto de ações que visam o bem-estar comum da população, seja na área da educação, seja na área da infraestrutura, da assistência social e de tantas outras coisas. Então, você e nós, mais do que nunca, temos que fazer política. Exatamente. Aí eu já começo aqui fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte. Senador Alexandre Costa, tem jeito? A minha resposta é bem clara e objetiva. Sim, senador Alexandre Costa tem jeito. E por que eu digo que tem jeito? Porque o grande problema de senador é um problema de gestão. Não é um problema de falta de recursos. E quando eu digo falta de recursos, eu não estou falando apenas de recursos financeiros, mas de recurso humano, de profissionais e etc. Nós temos uma grande quantidade de profissionais bem capacitados nas mais diversas áreas. Temos advogados, temos professores, temos profissionais da saúde, de todas as áreas. De áreas possíveis de serem expandidas e áreas de grande interesse econômico, entre outras coisas. Então, hoje eu vejo que o nosso problema é um problema, sim, de gestão. Gestão de oportunidade, gestão de pessoas e gestão, principalmente, da grande máquina pública do nosso município. Hoje, o que mais se vê na cidade de senador é pessoas que não têm mais esperança. Ah, senador não tem mais jeito, pode entrar o gestor que for, que não tem mais jeito. E com isso, quando chega o tempo de eleições, as pessoas só pensam em se dar bem. Aí vendem o voto, porque logo pensam, não, vou vender, vou ganhar alguma coisa aqui, porque quem ganhar vai permanecer a mesma coisa. Mas só que tem jeito, sim. E também depende de nós para essa mudança acontecer. E a contribuição deve partir de cada um de nós. Nós não podemos apenas exigir que o outro gere transformação. A transformação deve começar a partir de nós. Nós devemos ser exemplo para que os outros também possam tomar isso e seguir o mesmo caminho. Exato. E uma coisa que tem me deixado bastante feliz é que nessas eleições de 2020, temos visto uma grande quantidade de jovens como pré-candidatos a vereadores. Aí eu quero saber, Reinando, no seu ponto de vista, como você olha para esse cenário de vários jovens querendo entrar na política, assim, entrando como pré-candidatos? Eu confesso que eu fico muito feliz. Eu acho que toda onda de renovação é muito válida. E também fico alegre porque, de uma certa maneira, parece que meio que os jovens estão mais atentos para as grandes questões que envolvem a nossa sociedade. Queremos se envolver cada vez mais. Queremos se envolver. A gente pode olhar nos últimos grandes acontecimentos políticos, muitos jovens liderando, sejam manifestações, sejam movimentos que têm, de uma certa forma, trazido uma novidade para o campo político. E eu acho que isso faz parte não só de um movimento local, mas de um movimento meio que nacional. A gente teve, nas últimas eleições, uma grande renovação em todos os poderes, em especial na Câmara Federal. E o percentual de jovens dentro do efetivo dos deputados aumentou um pouco. E eu acho, não, tenho certeza que nas próximas eleições, aqui em Senador também nós vamos experimentar da mesma renovação. A tendência é que cada vez mais o nosso cenário político se modifique e que novas figuras populares e nascidas desse novo pensamento tendem a surgir nesse cenário. E eu torço muito para que aconteça essa renovação na Câmara. Porque hoje temos muitos vereadores que estão aí anos e anos na Câmara e a realidade é que a maioria não fazem nada. E muitos sequer sabem qual é a função de um vereador. E isso é um grande problema. Então eu torço muito para que aconteça essa renovação. E aí nós temos aí uma grande quantidade de jovens e concluímos que o lugar do jovem é sim na política. Mais uma pergunta. Raimundo, para você, qual seria o maior problema hoje em Senador Alexandre Costa? O grande problema, eu volto na primeira questão, eu diria que é o problema da gestão. Hoje a gente, infelizmente, tem o atual prefeito que foi eleito com aquela promessa de renovação, de modificação dos velhos parâmetros, de renovação na área educacional, de renovação na área da saúde, de renovação nas áreas da infraestrutura. Mas, infelizmente, a gente viu a prática se distanciar do discurso eleitoral. Então, hoje eu acredito que o grande problema do Senador seja o problema de gestão. Como eu disse, temos matéria prima suficiente, seja de pessoas e seja de oportunidades para crescer. E você que está nos assistindo, qual o maior problema que você considera hoje em Senador? Eu quero que você coloque aí nos comentários e vamos estar lendo todos. E eu queremos aí ver a opinião de vocês. E agora, iremos aqui para o momento da polêmica no vídeo. Porque um vídeo falando de política tem que ter polêmica. Aí eu quero, Reinando, que você dê uma avaliação para a atual gestão. De 0 a 5, como você avalia hoje a atual gestão? É pesado, mas dou a resposta de imediato. Então, nos últimos anos, nós temos vivenciado uma gestão que começou com a promessa da renovação. Com a promessa do novo. Com a promessa de mudança das velhas políticas. Eu lembro bem que no discurso de posse do atual prefeito, ele disse que o senador passava por um momento que parecia dores de parto. E tu sabes que dores de parto é uma das dores mais sofríveis. E ele usou desta frase para exemplificar um conjunto de situações desagradáveis que estavam acontecendo dentro daquele contexto. E o prefeito se elegeu com a proposta de fazer uma renovação estrutural no município. Desde a questão infraestrutural, a questão da educação, a questão da saúde. Mas, ao longo do tempo, parece que o mesmo se perdeu nas práticas que ele julgava serem viáveis e serem reprováveis naquele momento. Então, hoje, atualmente, de 0 a 5, eu diria que o prefeito tem uma nota 2, muito abaixo da média. E para finalizar esse vídeo, eu quero fazer a última pergunta. Rainando, você tem alguma pretensão de algum dia entrar na política? Então, Rafael, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito no poder transformador que a política tem. Não da politicagem que envolve aquelas coisas desagradáveis, mas da real política. A política que propõe melhorias para as pessoas, a política que vê avanços na educação, na infraestrutura, enfim, em todas as áreas. E, por acreditar que é possível, dentro do exercício democrático e pelo poder do voto, mudar várias coisas dentro da sociedade, se for da permissão e da vontade popular, talvez um dia, sim, eu pleitearei algum cargo, mas isso a gente vai deixar o tempo de ser. Eu acredito que, hoje, em senador, temos bons nomes, mas, infelizmente, não se arriscam a entrar na política. Porque, infelizmente, a politicagem está muito enraizada em senador Alexandre Costa. Por exemplo, se entra um candidato com novas ideias, com disposição para mudar a cidade, mas só ganha se comprar votos. É, exatamente. As velhas práticas, elas meio que inibem novos atores nesse Senado. Infelizmente, pessoas despreparadas e desqualificadas acabam ocupando esses espaços. E é por isso que eu costumo falar que, quando uma cidade não vai bem, a culpa não é apenas dos que estão lá, e se nossa também. Porque quem colocou eles lá, fomos nós mesmos. Exatamente. Aí eu vendo o meu voto, e quando o candidato está lá, eu não posso cobrar, porque eu me vendi. Aí eu coloquei alguém despreparado, alguém que não vai cumprir a sua função, porque o que mais acontece na nossa cidade é isso. Vereadores que não fiscalizam o prefeito, porque se vendem, se tornam amiguinhos do gestor, aí não fiscalizam, não cumprem a sua função. E quem sofre com isso, somos nós, o povo. E bem mais que isso, muitos são totalmente despreparados para o exercício do cargo que se propõe. E acabam usando aquele tempo de legislatura, não para fazer, de fato, o bem popular, mas, infelizmente, para fins próprios, em benefício de si e de sua família. Então, população de senador Alexandre Costa, está na mão de vocês fazer a diferença. Vamos juntos buscar uma política mais limpa, buscar, na verdade, a verdadeira política e deixar a politicagem de lado. Então, Reinando, eu queria aqui agradecer por ter aceitado o convite para batermos aqui esse papo, falar um pouco sobre política, porque precisamos, nesses dias, falar sobre esse assunto, porque é o nosso futuro que está em jogo.